Olá pessoal, tudo bem? Primos, nós estamos aqui no canal das primas da Bright Trace hoje para um episódio muito especial da nossa leitura conjunta do David Copperfield. Estamos na reta final, hoje é o penúltimo capítulo da leitura, o que significa que após a gente comentar esses capítulos de hoje, que vai do 57 ao 60, nós vamos correndo para ler e terminar o livro. Então hoje eu acho que o vídeo vai ser bem curtinho, porque as meninas querem sair correndo. Mas brincadeira, gente, esse aqui é o penúltimo, nós estamos chegando na reta final, foi uma leitura, já estou falando foi, né, no passado, mas ainda não termineu, mas é que eu já estou com saudades. Mas enfim, hoje a gente vai falar desses capítulos e vamos ver quais são as expectativas das primas para o final do livro. Antes de tudo, não esqueçam, a gente sempre esquece de falar, assinem o canal, clica aqui no joinha e não esquece de comentar o que vocês acharam ou não do livro, mas não hoje, no próximo vídeo. Mas hoje vocês podem comentar aqui, para quem está acompanhando a leitura junto com a gente, também quais são as suas expectativas. Tem muita gente perguntando, você não acabou de ler mesmo? Não acabei, então. Só Deus sabe como a gente está resistindo, né? Eu até falei para as meninas, olha, se fosse esperar o coletinho ia ser pior, porque ia sair de 1 em 1. Hoje já para poder ler os 4 últimos. A gente de 4 em 4 já sofre, né? A gente começou de 1 em 1, depois de 2 em 2, depois de 3 em 3, agora no final a gente está de 4 em 4. Ah, outro lembrete, para quem leu antes e acabou e não está lá no grupo do Telegram que já acabou de ler, né? Entra lá porque a gente está definindo a data da live para a gente discutir o livro. Tem gente que já leu há vários anos, mas ama o livro e quer comentar sobre ele de novo também. Eu tenho uma galerinha legal. Então, quem quiser, o link está aqui na descrição do vídeo. Vamos logo. Eu já estou louca pela live também. Ah, vai ser muito bom falar do livro. E eu creio que todo mundo que ou acompanha com a gente ou já leu antes é apaixonado pelo livro, né? Não tem... A gente não tem ninguém para falar mal do livro, né? Eu já vi, eu já vi. Se você não gostou do livro, por favor, entre na live, porque é bom ter um contraponto. Eu já vi os gatos pingados. Eu entendo, assim, que não é para todo mundo, mas quem gosta de clássico... Porque, assim, né? Não é um livro muito agitado, vamos dizer, né? Assim, não é um livro muito. É. E aí, quem tenta ler daquele jeito, né? Engolir, vai achar chato. Eu acho que tem um jeito para ler mesmo. Eu amei essa experiência. Já digo e repito, assim, de ler como se fosse folhetim, de ficar nervosas, querendo ler o pró. E eu acho que para calhamaço, assim, eu quero todo... Agora eu quero fazer sempre isso, sabe? Assim, pegar um calhamaço por semestre ou por ano e ler dessa forma devagarinho. Porque eu acho que devagarinho conversando. Isso é. Eu acho que a parte de conversar também torna... A leitura, acho que sozinha, se fosse feita tipo folhetim, lendo aos poucos, eu acho que a gente também não aproveitaria tanto, porque a gente já lê bastante, né? E a história, acho que, do livro mesmo, do folhetim, era a família se reunir, as pessoas que compravam, que liam, né? Conversarem sobre. Então, tinha isso. Era como se fosse uma leitura conjunta mesmo, porque as pessoas aguardavam e comentavam enquanto estavam esperando o próximo, né? Então, acho que era isso que... E por isso que eu acho que funciona muito melhor do que a gente fazer a leitura sozinha, em qualquer velocidade que seja. Acho que o mais legal da ideia do folhetim mesmo era essa ideia de você trocar, conversar com os outros, ter alguma coisa para falar sobre o livro, assim, entre as publicações. Sim. E esse primeiro capítulo, né? Capítulo 57, Imigrantes. O que vocês acharam, gurias? Não dá um quentinho no coração, mas, ao mesmo tempo, uma tristeza, né? Que o pessoal está se separando, que a turma era tão boa. Todo mundo tomando ponche juntos. Sim. Mas eu acho que quem dá o ar, quem dá a graça toda aqui é o senhor Mikauber, né? Que já está todo adaptado à nova vida. Empolgadíssimo. Já está com a roupa certa. Sim. Esse, literalmente, está com roupa de, né? E já está se vestindo como marinheiro. Sim. Já está com os utensílios, tudo. Porque o senhor Péguet, que é o marinheiro mesmo, está normal, mas ele está mais fardado que o próprio senhor Péguet, segundo o conto do David. Eu nunca sei se ele também não me exagera um pouquinho, mas eu acho que no caso do senhor Mikauber, não, né? Porque o senhor Mikauber é o próprio exagero. Ele é. Ele é. E contagiou toda a família, né? Está todo mundo de marinheiro. Está todo mundo, já caráter. E foi todo esse núcleo da novela, foi todo mundo, né? A Marta foi também, a gente se descobre. No outro episódio eu falei que era irmã do senhor Péguet, mas eu esqueço o nome dela também e já esqueci de novo. A senhora Gamid. Isso, foi também, né, que a gente já sabia que ele ia. Então talvez seja o local de férias do elenco na próxima temporada. Tomara que sim, né? Sabe que na próxima temporada de David Kauber, sabe que eu fiquei abismada que depois ele viaja e não é para lá, sabe? Porque é para lá agora, meu amigo. Passar férias. Passar umas férias lá. Não, e juntou o núcleo dos Mikalber com o núcleo do Péguet. Fora a senhora Péguet, né? Que acabou ficando sozinha, sem o Han, né? Fiquei com pena. Eu acho que... Mas acho que ela também não tem nada a ver. Ela aí, ela gosta da Inglaterra, está tranquila. E o senhor Péguet levou a Gamid, que eu nunca sei direito de onde é que surgiu, é irmã. É que nem os filhos dele, né? É a cunhada dele, não era? A cunhada dele, né? Não, agora está a altura do campeonato. Esqueci. Eu acho que era a cunhada de alguém que morreu também. Era alguém que morreu, é. E ela ficou amigo. Não lembro se era parentesco, mas posso estar errada. Eu acho que sim. E aí, é curioso, né? Que nessa casa do senhor Péguet reuniu várias pessoas que perderam alguém, né? E que acabaram... Para ter aquela coisa que a gente fala, família... Às vezes a gente não tem a sorte de nascer já numa formada, formada, mas ela se forma, né? Ali um monte de gente... Ah, perdeu a mãe, perdeu... E se formou uma família linda, uma das famílias mais bonitas, eu acho, da literatura. E o amor dele por eles é muito legal. Por isso que eu fiquei furiosa quando morreu o Han. Já o senhor Bicóder fez questão de formar a família dele. Exato. Outro grande mistério do livro é quantos filhos tem o senhor Bicóder. Até chegar na Austrália, podem aparecer mais ou menos. Sim. Provavelmente ela vai chegar grávida na Austrália, sim. Ai, vai demorar um pouquinho para chegar lá, né? Sim. A viagem é longa. Falando no... O David, ele esconde, né? Do senhor Péguet que o Han morreu. Sim. E aí... Foi o ponto principal. É, acho que era isso. Para ele não desprender, né? E ele coloca o senhor McCauber como... Atento ali. Ele conta para ele e fala para ficar... Para ele não ter acesso a notícias ou algo do tipo. Para ele não ir viajar triste, né? Com a notícia. Mas eu me pergunto também se ele vai vir a saber disso daí ou não, né? Claro. Isso aí vai dar merda, certo? A primeira frase... Porque não tem capítulos suficientes, Malu. É, Malu, já vai acabar. Calma. Não, mas a primeira fase, liberar os... Ele fala em liberá-los para a viagem na feliz ignorância. Mas, assim, uma hora ele vai vir... Ah, não recebi uma carta do Han, não... Do Stifor, tudo bem. Mas até lá... Mas... Até lá já é a segunda temporada, Malu. É, eu acho que ele só não queria que ele deixasse de ir ou fosse isso. Uma viagem muito longa, né? Triste, quando era por ser um momento de recomeço. A intenção foi boa. Sim. Também achei. Esses dias eu estava revendo nossos vídeos. Porque eu fico com saudades de vocês quando a gente fica longe. E aí eu disse que se o Han morresse eu ia reescrever o livro. Quem eu acho que eu sou para reescrever o que Dickens escreveu? Vamos tirar esse gama lá. É. Não, eu não me enxergo. Não me enxergo. É impressionante. A Tati também se comprometeu a escrever um... O livro da Tia Kolt. O que a gente escreveu. Ela junto com o Hoblet. Colônio. Nossa, minha memória tá... Isso. Obrigada. Colônio, Kolt. Ah, eu vou aguardar esses dois lançamentos. Vai, tem que... Ó, Malu, agora a gente tem que escrever, hein? Não tem jeito. Mais uma coisa que nos arranjaram. Só achei uma coisa chata nesse capítulo aqui. A senhora Mikauber com o mesmo blá-blá-blá de sempre do senhor Mikauber, que ele merece, que ele não sei o quê, que a família ia vir, que não... Ah, não, aí eu já estava... Aí eu já estava... Não, vamos para o outro. Pula. Já falou. Já falou isso em vários capítulos durante toda a história. Praticamente a gente escutou ela falando a mesma coisa. Sim. Ela ama esse marido de uma forma impressionante. Nossa, é. Ela é mais cura. Aí a gente encontra alguém que se admire como a senhora Mikauber. Exatamente. Admira o marido dela. Ai. E além disso, teve mais uma coisa, né? Não lembro aqui em que momento, mas eu acho que foi no final, né? Achei bonita a cena. O David tendo um vislumbre de relance da Emily, né? Porque ela nunca estava com o pessoal quando ele estava. Eu não sei se ela está com vergonha se escondendo dele, mas aí na hora que o barco sai, ele vê a figura dela ao lado do tio, né? Sabe? É. É. Acho que foi o final dela dele, né? Eu acho que sim, né? Não vai ter essa coisa de descobrir que o homem está morto. Não vai dar tempo. Acho que não. Me chamou a atenção uma frase da senhora Mikauber que me lembrou muito o começo do livro. Ela fala, desejo que o senhor Mikauber, se é que me fiz entender, disse a senhora Mikauber com seu tom argumentativo, seja o César de sua própria fortuna. Lembra o início do livro que ele fala aquela frase? Se eu vou ser o dono da minha própria destina ou não, você vai descobrir. Eu vou descobrir nessas páginas. Referência Shakespeare. Referência Shakespeare. A Shakespeare, óbvio. Todas as melhores frases são referência Shakespeare. Ou a Taylor Swift, né? A gente ainda não sabe. A gente tem que refazer aquele quiz que o que Shakespeare quer é a Taylor Swift, agora que a gente leu mais. Mas a gente ainda vai continuar não sabendo que Taylor Swift não foi embora. Não, chega que ela foi embora e finalmente eu quero mais ouvir falar disso. Já deu. Ela deve ter ido para a Alemanha, Tati. É, né? Daqui a pouco ela vai lá. A tua filha ainda não entrou nessa fase, Tati. Não, ainda não. Daqui a pouco tu vai ter que levar a filha. Aguardemos. Você é um dos próximos capítulos da vida da Tati. Sim. Eu já quero adiantar, né, Tati? Já. Calma, Malu. E aí, no próximo capítulo, também começa com uma frase. Todos os capítulos agora estão começando com frases de efeito, né? Ele virou escritor, né? Agora. É. É verdade. Agora ele virou escritor. Ah, esse aí, vocês devem ter botado um monte de coraçãozinho. Muito. Eu vencei. Teve direito a lágrima. Ah, eu tenho que ter o coração gelado. Confesso que nem que saque de jeito. Eu pensei que a gente já estava, a gente está ainda, né, na expectativa, e isso ficou na lamúria, e demorou muito tempo viajando, eu já estava ficando assim. É, foi uma coisa, né? Sim. O tempo, bom, o nome do capítulo é ausência, né? Então, é o período que ele se ausenta, ele vai viajar, e aí ele fica falando, ele passa pela Suíça, pela Itália, né? Não me lembro se tem mais outro, algum outro país. Ele fica ao todo. Estava ali sofrendo nos Alpes, né? É, exatamente. É o mesmo que eu faço essa vida, né? Sim. O tipo de sofrimento que todos nós queremos, né? Como fã de Alpes e fã de Frankenstein, eu até marquei um capítulo, depois eu comento que me lembrou bastante Frankenstein, Malu que leu recentes, talvez também, né? É, eu gostei, mas assim, ele estava bem deprê, né? Tava. Foi triste. Totalmente, né? E assim, não era para ele ir triste. Todo mundo se encaminhando, parece, tudo bem, né? Ele estava de luto ainda, que ele nem teve muita chance de sofrer, porque... De chorar, né? Tantos acontecimentos, mas ele ficou mal. Na realidade, assim, se for ver assim pelo drama dele, ele está sozinho mesmo, né? Ele tem a tia agora, mas os amigos se foram, a esposa faleceu, e ele também escolheu... Mas ele já esteve numa pior, bem pior, né? Ah, sim, com certeza. Ele está bem sucedido, a tia está bem, todos os amigos... Tudo bem que quando tem uma coisa ruim, às vezes a gente só foca naquilo, né? É, não, e outra coisa que a gente tem muito, assim, que a régua, né? Ah, pô, o cara já sofreu um monte. Mudou a régua dele, né? E as pessoas que têm tudo na vida, às vezes também sofrem, né? Claro que é melhor sofrer nos Alpes, com certeza, né? Com certeza do que antes que ele estava naquele lugar fedorento, lá da fábrica que o seu Murdstrom colocou ele. Bem pior sofrer ali do que sofrer nos Alpes, mas... É só pra ainda, né? É a dor dele, né? Temos que respeitar. Só que uma coisa chata é o seguinte, ele faz um monte de amigos, só que ele não pode falar de nenhum amigo, porque está no final do livro, ele não pode desenvolver mais personagens. É, exato. Ele fala, ah, eu fui, fiz um monte de amigos, daí tudo... Daí tudo começa a parecer meio enrolação nesse finalzinho, né? É. Mas ele reconhece, ele até no começo fala, ó, se minha dor era egoísta, não tinha a menor noção do que fosse. Tudo bem, né? Ele tem direitos também, né? Vamos deixar. Sim. E o coração dele é indisciplinado, né, Gurina? Ele não manda no coração dele. É. Mas é bonito. O parágrafo do Frankenstein é no final da segunda página, da Zahara, o senhor deve ser por aí também. Ele fala, cheguei ao vale quando o sol que se punha brilhava nos diamantes de picos sobre os quais a neve se acumulava, como nuvens eternas. O pé das montanhas formando a garganta ao fundo... Aí ele vai descrevendo. Que coisa linda. Foi a parte que eu mais gostei, não está falando de ninguém, mas foi a parte que eu mais gostei. Sim. Como os cenários também são uma personagem, né? Não. E são personagens que é legal que se repetem em vários livros de vários autores, né? Não é por acaso que tantos livros legais descrevem esse cenário. Tudo está conspirando... Eu não fico quieta, né? Hoje eu estou uma matraca. E tudo está conspirando para a gente ler Montanha Mágica. É. Eu estava pensando isso agora, enquanto vocês estavam falando. Eu falei, vou ficar quietinha por enquanto. Já estou lendo teus pensamentos, Tati. Mas é bem melancólico, né? Esse capítulo, né? Tanto pela... Ele encontra um massa de cartas, né? Que estavam esperando por ele. E logo, cara, ele identifica a caligrafia de águas. Aí quando apareceu o nome, eu já marquei, né? Sim. Finalmente apareceu. Quem a gente está procurando. Foi o que eu botei para a Sonzinha. É bem bonito, né? Assim, ele falando dela como pessoa, assim, né? Não foi romântico. Mas ele falando tudo que ele confiava a ela. Dos conselhos que ela dava. Esse... Eu achei legal que não foi necessariamente romântico. Mas depois ele come essa sofrência. Porque, na verdade, nesse período que ele está ausente, né? Ele fica refletindo tanto que ele se dá conta, finalmente, que ele ama ela, né? Exatamente. Exatamente. E um amor muito legal, assim. É um amor que eu acho que... Uma coisa de um relacionamento legal. Que poderia até ser em eles como irmãos, como amigos, né? Eu acho muito bonito, né? Porque ela é uma pessoa que provoca o que existe de mais bonito nele, de bom nele, né? E isso eu acho que é legal. Porque, assim, num relacionamento, seja com um amigo, seja com família, seja com um marido, de a pessoa acreditar em ti e fazer ver o teu lado legal. Porque todo mundo tem e potencializar isso, né? É tão bonito, né? Ela fala... Porque, pô, ele sofreu pra caramba e, às vezes, ele esqueceu que aquilo foi bom pra ele, ser a pessoa que ele é, né? O que ele gostaria de ser e que ela acredita que ele é, né? Assim como a resistência... Também calamidades maiores me fortaleceriam para ser ainda melhor do que eu era. E, assim como elas haviam me ensinado, eu ensinaria os outros. Provavelmente falando que vão os filhos dele com a Agnes, né? Isso aí já é fruto da minha visão, né? Reli sua carta muitas vezes. Escrevi a ela antes de dormir. Contei que estiveram em amarga necessidade de sua ajuda. Ele é exagerado, mas é bonito, né? Sem ela, eu não era, nem nunca havia sido o que ela pensava que eu era. Ah, gente, vai escrever bonito assim, putz. E eu que ela quer escrever o que ele escreveu. É verdade, também, né? É. É super verdade. O melhor dele era quando ele estava com ela mesmo. Mas aí, no fim, ele só fica. Eu a jogara fora, eu a havia repelido, eu a tinha deixado escapar e a perder merecidamente. Chegava à conclusão de que a nossa união jamais poderia se concretizar. Aí eu falava, tá muito dramático. Aí ele já estava muito, ó céus, ó vida, perdi a oportunidade. Aí a gente falou assim, vai, tá bom, vamos lá pro próximo, vai. Aí você não vai resolver nada, né, querido? É, não, e ele quer o que? Que ela diga pra ele, olha, luta por mim. Ele tem que lutar por ela, né? Às vezes isso aí acontece na vida real, né? Os caras acham que vai lá, lutar é lutar. É estar preparado pra perder também, né? É se arriscar, né? Porque parece que ela vai ter que dizer pra ele, olha cara, eu tô aqui, eu gosto de ti, luta por mim. Ela tava lá, ela sempre esteve lá. É, a gente vai ver, mas o medo dele, que realmente ela era uma pessoa tão importante pra ele, era dele perder ela como um todo na vida dele. Mas eu acho que ela nunca deu essa, assim, não tinha essa possibilidade, né? Eu acho que não. Na cabeça dele, sim, né? Mas só na cabeça dele. Não, e viver é se arriscar, né? Então, ele resolve que é hora de voltar. O polônio tem que chegar aqui pra dar umas conselhos pra ele. E no capítulo 59, temos então o famoso regresso. Regresso. Ele volta, ele se encontra primeiro com o Treadles Caveirinha e descobre que ele acabou de casar e ele perdeu a festa. Perdeu o melhor. Perdeu o melhor, mas eu achei legal esse aqui, que ele finalmente se casou, né? Que era o sonho dele, tava torcendo por isso. Eu também, com a Sophie, a mais amada das crianças. E ele tá relativamente bem, né? De, como advogado e tal, trabalhando. E eu achei legal que daí vieram todas as irmãs. Legal, né? Assim. Ah, eu ia falar, legal. Legal não, mas... Não. Ele vai ser te agoniada, né? Mas, na verdade, mostrou o quanto ele é bom. E a quanto ele é mulher, ele gosta. Ele demonstrou que ele se divertia também. E outra coisa, assim, um ambiente amoroso, né? Muito amoroso e aquele amor... Ah, imagina um monte de mulher paparicando ele. Ele merece, é um queridão. Ele conseguiu onde morar, né? Devido ao trabalho. E aí foram todas juntas. O pai também fez parte do pedido de casamento, né? Ele falar pros pais que iam cuidar das filhas na casa da falta dele, né? O Dote da Sophie foi três irmãs. A casa tem três quartos e eles não tem de dormir. Porque não sobrou pra ele mesmo dar a mãe na sala. Mas eu achei que... Até tem uma voz que fala aqui. Elas eram as verdadeiras senhoras do lugar. Sophie e Trados as serviam. Mas depois diz, né? Que eu falei, nossa, soou meio mal, mas no mesmo parágrafo diz. Todas as irmãs mostravam imenso respeito e carinho por Sophie e Trados, né? Então é isso, assim. Pra gente pode soar estranho, mas eles estavam felizes. E eu achei que o sapito foi pra mostrar, assim, que acontece muito também, né? E o David chega a falar aqui. Ele já tava bem sucedido. Tudo que a gente falou, né? Tudo na vida dele profissional e os amigos e a tia, assim, caminhou. Mas essa parte, ele bota aqui, né? O lar em seu melhor sentido já não era pra mim. Então essa parte específica da vida dele, ele sentiu que ele nunca ia ter, né? Triste. Sim. Não tá assim muito também. Ah, ele encontra o senhor Chilip. O doutor Chilip foi quem trouxe ele ao mundo. É, achei legal isso daí. Foi legal. É. E ele descobre que ele ainda tem medo da tia, né? Naquele dia lá. Tem um trauma. É. É. O senhor Chilip ainda acha que a tia dele é friosa. Sim, uma pessoa má. Ai, mas aí ele descobre que o senhor Murderstone é vizinho dele. Lembra que eu falei quando a Malu disse no último vídeo que ela queria um desfecho? Eu falei que já tava bom pra mim. Que eu achava que ela já tinha lido, Tati? Eu quero sangue. E aí, Malu, você leu antes da gente? Não. Não, não li, mas ele nunca me enganou. Ele e a irmã são serial killers. Eles vão matando um drum. É horrível. E assim, da pior forma, assim, né? Porque não é assim, tirou a vida da pessoa. Eles vão torturando psicologicamente. É um domínio psicológico, né? Não é? É horrível. E daí ele consegue enxergar tudo que foi feito com a mãe dele, né? Quando o senhor Chilip conta o que ele tá fazendo com a atual... Ele e a... Com a complicidade, né? É uma folia D que dizem, né? Quando uma pessoa enlouquece, outra enlouquece. Um acha que o outro tem que tá tudo bem, que eles têm razão. E o errado é o que tá sozinho. Que é, na realidade, a grande vítima dos dois, né? Horrível, horrível. E a cidade toda vê, mas ninguém pode fazer nada, né? Mais uma vítima. Como essa coisa psicológica pega porque... Aquela coisa que não pode fazer nada. Porque se ele estivesse espancando a mulher, poderia fazer alguma coisa. Mas como é uma coisa tão... Ninguém pode fazer nada, né? Ah, e daí quando vê, já morreu. Como aconteceu com a mãe dele. E eles fazem dessa forma, né? Assim, como se estivessem cuidando da pessoa, né? Assim, fazendo o seu melhor. Sendo bom. É um modus operandi, é o mesmo. É o serial killer. O modus operandi dele é o mesmo. E como tem gente assim que faz... Depois tu... Às vezes tu tem uma pessoa na tua... Num período da tua vida, num trabalho, tu lida com uma pessoa, dali a 20 anos, alguém te fala dela, ela tá fazendo as merdas que ela fazia lá atrás, porque nunca ninguém disse, cara, olha só isso. Sim. Né? Eu achei, eu me identifiquei. E outra coisa, quero que eles tenham um final ruim preso na cadeia. Ah, também não sei se vai dar tempo, não. Eu não sei, não. Acho que ele... Olha, mas é uma facilidade pra prender o seu orpegote. Pô, e esses caras? Prender o seu orpegote umas 20 vezes. O seu micalber. Já tá prendendo o bonzinho aí. Prender o seu micalber umas 20 vezes. Agora os manto... Até no nome de eles têm assassinato. É, tem até mais uma referência disso, né? Sim. Mas antes, tem uma página inteira do Dickens. Eu gostei, né? Porque eu sou dessas. Pra quem não sabe. Eu amo uns catuques na religião, né? Ele ainda se diz religioso. Sim. Aquela maneira sombria. Não, ele pergunta, né? Ele ainda se diz religioso. Aí o cara escreve, ele comenta. Quanto mais terrível é o tirano, mais violenta é sua doutrina. Que as pessoas, em geral, chamam erroneamente de religião. É um subterfúgio para arrogância e um péssimo temperamento. Não vejam onde está a autoridade da postura do senhor e da senhora Mordeson no Novo Testamento. Aí o cara fala, né? E eu jamais encontrei. Acontece muito por aí também. Aí ele conta, né? No fim, a gente vê que ele conta que está voltando para a casa da tia. E aí o cara, aquele monstro traumatizado. Aí ele fala que ela se revelou. Era incrível. Mas ele não convence. O senhor Chilip não acredita. Só vê-lo. Ele continua com medo. E aí, no fim, rapidinho, a gente vê a melhor parte, né? Ele se encontra com a tia, o senhor Dick e a Péguet, que agora virou governanta lá na casa da tia. Ou seja, os mais amados da vida dele, reunidos. E aí, com todo médico. E conta do médico e conta. Ele fala, né? A mulher assassina, a irmã dele. Aí tem uma nota no Novo da Zahar, Malu, que fala, explica, que está fazendo referência à senhora Mordeson. É. Eu vi porque eu estou lendo junto no Novo da Zahar. Dez vezes. Eu não posso ir adiante, então eu leio dez vezes em tudo. Quando a frase é bonita, eu vou lá ler como é que está em inglês. A Malu decorou. Já decorou o livro de tanto ler. Dez vezes. Algumas falas eu vou levar para a vida. E aí... Ah, legal, né? A tia e a Péguet estão BFFs agora. Estão, sim. E a... A senhora Barks agora, a senhora Barks. A senhora Barks, é. E aí temos, então, o capítulo com o nome Agnes. Tão esperado. Tão esperado. Tão decepcionante. Eu ia falar isso. Expectativa, realidade. É. Começo ouvindo o... Tã, 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 tã. Daí, não. Não. Fiquem, seu safado. Ele fez, como eu disse no início, um verdadeiro penúltimo capítulo de novelas. Faz a cena ali para tudo e não acontece nada. Não acontece nada. Exatamente. Não acontece nada. Foi isso mesmo. A gente esperava que, finalmente, ele e a Agnes iam se reunir. Mas eu gostei desse começo dele conversando com a tia dele. Uhum. A tia, a coach. Ele sempre vai buscar o... Ele sempre vai buscar a tia, né? Para... Ele nunca é direto, né? Por exemplo, no caso da Agnes, ele também... Mas ele... A tia já sacou. É, é. Que ele está perguntando... Ele, na verdade, pergunta para a tia se a tia acha que... Se a Agnes tem algum pretendente, né? E a tia fala... Claro, ela tem muitos aí. A tia não é burra. Mas ela não quis nenhum. E a tia, a Sandra na Agnes, que a gente também comentou no último vídeo, eu acho, de alguém... Se alguém achar um ponto sem nó aqui nesse livro, né? Já dá o fim a Janeth também. Também. Que a tia proibiu ela de arrumar um marido, né? Que a tia era anti-homem. Aham. Já abençoou... O casamento, né, Janeth? E casou com um taverneiro. Sim. Próximo também inteiro. Mas aí vamos. Ai, mas achei o final do capítulo triste, assim. Parece... Ai, eu só vou me encontrar com ela em outro plano. Não, mas aí, ó, no começo, bem nesse início que ela fica, né? Ele ainda tá assondando a tia. Tem um parágrafo que ele fala cinco vezes de remorso, porque ele veio, né? Da ausência lá. Né? Nada mais vai dar certo. Perdi a chance. Joguei tudo fora. E aí ele fala, né? Como se eu escutasse minha tia falar mais uma vez, entendendo a melhor agora. Quando ela falou, né? Que a gente comentou. Cego, cego, cego. Só ele não via, né? Só. Que ele amava ela e que ela amava ele. Ela não bota com todas as palavras, mas tá lá, né? E aí ela fala pra ele que suspeita que ela tem crush, né? Mas que ele não deve confiar na palavra dela, que ele tem que ir ver por ele mesmo. Só eu não sei se ele se deu conta. Acho que não, né? Acho que não. Acho que o crush era ele. Ele é muito tapado. Ele é tapado. Até porque ele falar, porque se isso for verdade mesmo, ela vai me falar. Porque a gente sempre falou tudo e não sei o quê. Ela é horrível. Acorda pra vida, rapaz. Hello! Aí ele vai lá, né? Encontra ela. Ela fica muito feliz. Eles têm aqueles momentos. Ele vê que ela redecorou a casa toda pra como era na época que eles foram felizes lá. E o pai dela e tudo mais. Só que eu tava tão irritada que ele ficava assim. Irmã, irmã. Para de chamar ela de irmã. O que é com isso? E parece que na minha leitura, que cada vez que ele falava isso, porque fala, né? Que ela corava, que ela ficava triste, que ela reagia, tal, tal, tal. Tava cada vez desestimulando ela, né? Ele falava irmã, ela deve ter pensado, né? Então, tipo, pra ele, eu sou só irmã. Sim. Ai, não tem mais nada pra falar, irmã. Tipo, se tivesse, depois dessa eu ia, né? Tu só joga o gelo no negócio, né? Tava botando um balde de água fria. Cada fala tua é um balde de água fria com essa fala-irmã. Mas quando ela arrumou a casa, eu já imaginei ela botando um incenso pra tirar aquela coisa do Uriah. Passando os ramos de arrua, fazendo... Tirar tudo que... Toda a energia ruim do Uriah de lá. Então, ele diz que o senhor Wickfield melhorou, né? Ele tá melhor, tá... E eu achei bonito que ele fala bastante da mãe da Agnes, né? Que daí ele conta... Aí eu achei bonita essa parte do cap... Porque o pai dela acho que nunca o perdoou, né? Por ter casado com ele. E ela sempre teve isso com ela, tal. Eu já tava até pensando, assim... E ele já ia abençoar o casamento da Agnes com o David ali mesmo, entendeu? Porque ele falava do pai, da esposa. Aí eu falei, pronto, é agora, vamos... Todo mundo viu que tinha um momento em vários momentos, menos o David. Tá todo mundo vendo. Ele, em vez de trazer já o anel, se ajoelhar e falar isso... Não, tá aí. Minha irmã. Minha irmã ficou pra última meta. Então, aí ele só fica, pensa e pensa e fala e pensa... É no último parágrafo que ele... Ele tá, pensa e pensa em falar alguma coisa pra ela, né? E aí a gente acabou. Pensou só... É, mas eu vou falar isso em outro plano. O que é isso? Tipo, tem muita vida pela frente ainda, rapaz. Tem quatro capítulos. Exato. Gente, vai dar conta dele se declarar, casar, ter o filho que ele falou lá na frente, a filha? Ah, eu tô contando que tudo vai acontecer num capítulo que se chama Mais um Retrospecto. É. Décimo oitavo retrospecto. É, se for ver, os capítulos não são grandes agora, são bem pequenos, né? São quatro capítulos pequenos. Bom, vamos encerrar o vídeo aqui? Tchau. Vamos ver esse vídeo pra ler esses quatro capítulos, meu Deus. Eu não fiz isso ao longo da leitura, mas vou fazer agora, hein? O último capítulo se chama Um Último Retrospecto. Então, talvez venha aí. Talvez venha aí. Tá tudo garantido. Tá tudo dominado. Vai ser uma lista, assim. Casei, tive filho. Casei, tive filho. Lancei meu livro. E esses foram os últimos acontecimentos, tá? Tá, 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 tá. Pronto. Não, a gente quer detalhes. Aí vamos. Esse próximo capítulo mostra-me dois interesses penitentes. O que é interesses penitentes? Aí eu lá, não. No original deve ser diferente, não. A nossa tradução tá diferente, não tá? Ah, é um show. Dois interessantes penitentes, não sei lá. Dois interessantes penitentes. Ah, tá mais certo de vocês, ó. Porque o original é I'm shown to interesting penitents. Então, assim, igual, tipo assim, ó. Eu não sei o que seriam dois interesses penitentes. Dois interesses que... Vamos descobrir. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Tá bom por hoje, Malu. Sem enrolação. Ninguém vai almoçar hoje. Hoje ninguém almoça. Aqui não tem hoje ninguém ler. Aqui hoje ninguém almoça. É. A gente até bebe, mas bebe lendo. Bebe lendo junto. Faz tudo junto, né, Malu? Porque depois vai ler de novo mesmo. Exato. Exato. Mas é isso aí. Vamos aguardar o último capítulo. Esperamos vocês no último capítulo e na live. E até agora. Para terminar este calhé massinho. Tchau. Tchau, tchau.